O mestrado em enfermários de rehabilitação tem por finalidade desenvolver competências de decisão clínica e intervenção especializadas na área de enfermários de rehabilitação que permitem aos futuros mestres responder a algum dos principais desafios societais na área da saúde. Este mestrado diferencia-se pela qualidade, tradição e experiência da ESEP na formação pós-graduada, bem como pela elevada diferenciação e reconhecimento técnico-científico do corpo docente e pelas condições únicas de aprendizagem ao dispor dos estudantes, com recurso a práticas pedagógicas inovadoras, suportadas nas tecnologias da informação e comunicação e na melhor evidência, bem como pelas mais de 120 horas de práticas simuladas em ambientes de laboratório. O estudante que conclua o mestrado em enfermários de rehabilitação, caso opte pela realização dos estágios de natureza profissional com o relatório, poderá solicitar a atribuição do título de enfermeiro especialista pela Ordem dos Enfermeiros. Não perca esta oportunidade, venha crescer profissionalmente connosco. Consulte todas as informações em www.exenfo.pt